Pessoal, estou aqui hoje com o Fabrício Verdun, grande honra para mim, acho que um dos melhores lutadores da história do mundo, porque ele foi campeão mundial de Jiu-Jitsu, campeão do ADCC e campeão do UFC e duas vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu. Eu estou orrendo porque eu gosto, eu gosto de ouvir, né? Não, mas duas vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, duas vezes campeão do ADCC e duas vezes campeão do UFC e sem dúvida um dos melhores Jiu-Jitsu que já teve na história do MMA e a gente acabou de gravar um curso todos sobre guarda de MMA para o BGG Fenerics do Brasil e dos Estados Unidos e também para o Dynamic Striking e hoje ele vai mostrar aqui para a gente como que ele fez o triângulo contra o Fedor, que eu acho que foi uma das finalizações mais faladas do UFC, é certo, Bernardo? É isso aí, Bernardo, obrigado muito hoje, eu fiquei muito feliz de poder mostrar as posições, a sequência de posições que eu aprendi conforme o tempo, eu comecei muito a fazer defesa pessoal com o Silvio Benning, com o Marcos Corleta, então teve essa sequência de eu fazer muita defesa pessoal e hoje em dia eu agradeço muito, na época eu me lembro que eu não queria fazer, eu queria competir, mas realmente é diferente, eu vejo que me ajuda muito hoje, assim, me salva praticamente no MMA, então conforme o tempo, Jiu está já há 23 anos, então eu fui adaptando conforme o tempo vai passando, eu fui ajustando algumas posições, pegando do Silvio Benning, do Marcos Corleta, do Cobrinha, do Mário Reis, então a gente foi adaptando, eu consegui fazer meu jogo em cima disso, por isso que eu acho que a galera vai gostar muito do curso, realmente é uma sequência, tem tudo a ver uma com a outra, são posições soltas, uma, não dá para fazer uma, a gente faz a outra, se não dá para fazer a outra, a gente volta para o primeiro e assim, ela vai entender quando vê o curso aí, mas agora a gente está falando justamente do triângulo, eu vou dizer que, ah, o contra o Velasquez também foi um momento muito especial, um UFC, fui campeão do UFC, mas a do Federer, realmente tem razão, é um momento muito especial na carreira, porque era um momento que a galera me conhecia, mas a pergunta era no momento, quem finalizou o Federer, a galera quer saber quem era aquele cara, quem é esse cara que finalizou o Federer, uma surpresa, vem até o Upset of the Year, que é a surpresa do ano, podemos dizer assim, a zebra, a gente é a zebra, então eu vou poder mostrar, praticamente é um triângulo normal, que as pessoas já conhecem, só que o momento e o jeito que eu estava treinado, a gente treinou muito aquele momento, então não tem muito segredo, eu vou poder mostrar, do jeito que foi a situação, uma liberdade, vou mostrar aqui, realmente quando eu caí no chão, quando eu caí, ele não me respeitou, ele ficou dentro da minha guarda, ele não me respeitou aqui, ele começou a me bater, quando eu como eu senti que eu pude tirar o braço aqui, para poder encaixar a posição, eu encaixei desse jeito assim, não estava completamente, e ele não me respeitou para a minha guarda, na verdade, então a estratégia era o que, Bernardo, era poder fazer o triângulo no começo da luta, que não tem o suor, a gente pensa que não é, não, o suor não tem nada a ver, tem tudo a ver, porque quando eu conheço o suor, a gente não consegue encaixar uma posição bem, então o momento que eu encaixei aqui, quando eu vi que eu fechei, eu consegui passar o braço dele para cá e fechei, na real foi um ataque duplo, eu vou deixar um pouquinho assim para não botar pressão no Bernardo, senão eu vou estar falando que o Bernardo vai dormir, já aconteceu já, então como eu fiz o que, eu peguei o braço dele aqui, que é um ataque duplo na verdade, eu fui no braço do Bernardo, então quando ele queria defender o braço, ele vinha para mim, então eu ajustei e comecei a puxar a cabeça dele, quando eu me dei conta que ele estava se dando mal aqui, ele comecei a posturar, postura o Bernardo, ele deixou o braço, então foi um ataque duplo que eu fiz no Fedor, então ninguém se deu conta praticamente, mas ele bateu no pescoço, entendeu? Então você ia para o braço, pescoço, braço, pescoço, braço, claro, então quando eu estava aqui na situação, vou dar para o outro lado para o galera dele aqui, eu venho um pouquinho para cá, quando eu fechei o triângulo, como eu te falei assim, porque não estava, quando eu estava fechado, eu fui no braço, então ele está posturado, então quando eu vou no braço, ele quer dobrar o braço para não pegar, então ele me deu a posição de ajustar, que eu ajustei aqui, quando eu ajustei aqui, ele começou a posturar de novo, então ele tentou passar para cá, o que é o erro de todo mundo, passa para cá Bernardo, e aí ele me deu o braço de novo, aqui a pressão ainda está pegando. Entendi, então ficava indo braço, pescoço, braço, pescoço, braço, pescoço. Sim, porque foi um momento que eu treinei bastante, então era um momento difícil, porque ninguém acreditava naquele momento, que eu podia ganhar do Fedor, é um cara imbatível, não sei o que, eu respeito muito o Fedor até hoje, acredito que ele seja o melhor do mundo ainda, o melhor de todos os tempos, desculpa, mas esse ataque, eu surpreendi ele, não tinha suor, que me ajudou muito isso, e esse ataque, porque o Fedor é um cara muito forte, então quando eu vou mostrar mais uma vez, quando eu fechei, eu fechei, vira um pouquinho para cá, por favor, quando eu fechei, eu não fechei total, estava assim a minha perna, aberta ainda assim, não estava 100% fechada, mas quando eu me dei conta, ele posturou, ele me deu o braço, ele me deu o braço, quando ele viu que estava pegando o braço, ele voltou, aí que eu fui no meu pé, na real, você ajusta na canela, mas no momento, eu fui no pé mesmo e ajustei, quando eu fechei dessa maneira aqui, eu senti que estava pegando, eu fui na cabeça dele, ele posturou de novo, e eu fui no braço de novo, e aí ele bateu, muito boa sequência, e especialmente, acho que no MMA, com soco, varial, armlock, triângulo, armlock, triângulo, armlock, triângulo, realmente foi um ataque duplo, que realmente eu estava com o treino na cabeça, mas não esse ataque duplo, então foi um momento, como eu estava muito bem treinado, naquele momento, eu treinei durante um ano e pouco, para lutar contra o Fedra, então foi um momento muito especial, então acreditei muito, eu não teve aquela coisa de, ah, é o Fedra, eu vou me encolher, eu vou, não, ou vai ou não vai, entendeu, então eu penso muito assim, se tu vai lutar com alguém, que tu admira, tem que naquele momento, tem que perder a admiração, eu sempre admirei muito o Fedra, o Fedra, eu me lembro no Japão, ele lutando contra o Minotaro, eu lá nasci, o Felipe assim, e aí, o meu irmão falou, acho que fui eu que falei para ele, eu falei, não tinha que lutar com ele, eu vou ganhar dele, eu falei, é, Felipe, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro dele, então a gente comentou isso antes, a gente estava de muitos anos, que eu ia lutar com ele, aconteceu, eu só estava esperando a oportunidade, eu joguei para o inverno, e o que aconteceu realmente, então, se eu vou meio encolhidinho, só de estar feliz, porque eu estava dando um troféu, eu estou feliz, não, eu estou feliz, eu quero ganhar dele, e ali, realmente, a minha vida mudou completamente, daí, a partir dali, foi o estourão, é, pessoal, a gente acabou de fazer esse curso todo aqui, todo sobre guarda para MMI, é algo que a gente nunca fez, acho que ninguém fez, nunca vi, então a gente está muito animado, e logo, logo vai estar no BGG Fenerics, então, dá uma olhada lá, talvez na hora que você estiver assistindo, já vai estar lá, então, obrigadão, foi legal demais, valeu. Por favor, me ajuda a crescer o meu canal YouTube, apenas clique em inscrever, e para assistir mais vídeos, just click under, see more vídeos, I hope you enjoyed. BJJFanatics.com, use the promo code, YouTubeFarya, to get 10% off, any instructional video, improve your jiu-jitsu faster.